Tanque de guerra, ruim de combater, Santa Cruz é o bonde Tanque de guerra, ruim de combater, Santa Cruz é o bonde Santa Cruz é o bonde Santa Cruz é o bonde Tanque de guerra, ruim de combater, Santa Cruz é o bonde Tanque de guerra, ruim de combater, Santa Cruz é o bonde Santa Cruz é o bonde Tanque de guerra, ruim de combater, Santa Cruz é o bonde Tanque de guerra, ruim de combater, Santa Cruz é o bonde Tanque de guerra, ruim de combater, Santa Cruz é o bonde Tanque de guerra, ruim de combater, Santa Cruz é o bonde Tanque de guerra, ruim de combater, Santa Cruz é o bonde Santa Cruz é o bonde Tanque de guerra, ruim de combater, Share ! Tanque de guerra